Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por terem vindo. Meu nome é Mariana Polidório, eu sou gerente de políticas públicas da Uber. E vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre como a Uber imagina e acredita que deve ser o futuro da mobilidade no mundo e no Brasil, obviamente. Antes da gente entrar propriamente no assunto de como deve ser o futuro da mobilidade, a gente vai fazer uma volta rapidinha ao passado. Em 1908, o Henry Ford lançou esse carro que é o Model T. Foi nesse momento da história em que as pessoas, de forma mais geral, de forma mais ampla, principalmente nos Estados Unidos, começaram a conceber a ideia de ter um carro próprio, de ter um carro que elas pudessem ter em casa para fazer uso ela e sua família. De lá para cá, essa tendência só vem crescendo e a gente vê que a cada geração que passa só vem aumentando a quantidade de carros particulares no mundo. Você consegue dar play para mim? Hoje, no mundo, existem mais de um bilhão de veículos particulares, um bilhão de carros circulando. Isso fez com que a tendência caminhasse no sentido de que as cidades deixassem de ser construídas sob a ótica das pessoas e passassem a ser construídas em torno dos carros, em torno da locomoção por meio de carros. Para vocês terem uma ideia, esse número de um bilhão de veículos, ele equivale à população da América do Norte e da Europa juntas. Então, é um número realmente muito impressionante. E como vocês podem ver, essa imagem aqui, ela é da 405, em Los Angeles, mas não é muito diferente da realidade que a gente vê em várias cidades, mundo afora, e aqui no Brasil também. Isso aqui é como ela fica na maioria das noites, lotada de carros nos dois sentidos. O mundo hoje, ele está caminhando para isso aqui cada vez mais. Mas o que a Uber entende é que não precisa ser necessariamente dessa forma. Como é que a gente faz para reverter esse processo? A gente precisa pensar de forma mais inteligente sobre como usar os carros para se locomover nas cidades. Nesse sentido, o sistema de compartilhamento de carros, que é a base hoje do sistema da Uber, ele possui, digamos, três características que são fundamentais para o seu sucesso. A primeira característica é que a gente tenha um serviço confiável, que eu possa compartilhar carros, mas que eu possa compartilhá-los sempre que eu precisar. A segunda característica é que esse sistema precisa ser eficiente. Então, sempre que eu preciso, eu tenho um carro, e eu tenho um carro rápido no local onde eu preciso, que me leve rapidamente também, com segurança, ao local onde eu pretendo ir. A terceira característica é que ele seja acessível. E por acessível, mais uma vez, é a ideia dele estar presente nas localidades onde eu estou na cidade, e também é a questão financeira, porque precisa ser barato. Eu não posso oferecer essa alternativa de forma mais cara do que simplesmente ter um carro próprio. Pensando nisso, surgiu, então, um pouco a ideia do compartilhamento de veículos, que é a base do sistema que a Uber hoje usa. Com base nesse sistema, a Uber hoje, a gente está presente em 65 países do mundo e em mais de 600 cidades em todos os continentes. Para botar isso um pouco em perspectiva, você, de fato, pode conseguir um Uber em qualquer uma dessas cidades, mas a verdade é que os nossos carros, eles representam, em termos de rodagem, só 0,5% dos quilômetros que são rodados no mundo. Ou seja, esse modelo ainda tem muito espaço para ele crescer e ser explorado. Pensando um pouco nessas três características que eu comentei com vocês, de confiável, eficiente e acessível, o que a gente tem visto em todas as cidades hoje do mundo, onde a Uber vem e vem crescendo, e principalmente nas maiores cidades, é uma tendência cada vez maior de expansão do serviço para todas as regiões da cidade. Esse mapa aqui, por exemplo, ele mostra a cidade de São Paulo, em quatro anos diferentes, são imagens de janeiro de 2015, 2016, 2017, 2018, e vocês podem ver como a nossa atividade, ela vai... Desculpa, essa aqui é do DF, já a gente trocou. Mostra aqui o DF, como a gente veio crescendo nos últimos anos, desde que a gente chegou aqui no DF. Vocês podem perceber que no primeiro ano, para quem é daqui de Brasília, que eu acho que é a maioria, a atividade começa muito concentrada no plano piloto e nas áreas próximas, e hoje você já consegue ver a nossa presença em todas as cidades satélites do Distrito Federal. Então, falando de confiança, a questão é você estar em qualquer ponto hoje do DF, por exemplo, e conseguir pedir um carro da Uber. Só para ilustrar também essa informação, a gente tem um dado de que hoje aqui no DF, 54% das viagens, elas de fato começam nas cidades satélites aqui do DF. Então, dá para perceber que mais da metade das viagens estão sendo realizadas nesses espaços, e é uma tendência de crescimento, porque hoje a velocidade com que essas viagens nas cidades satélites crescem é maior do que a velocidade com que crescem em um número de viagens no plano piloto, onde a gente tem um crescimento, mas a demanda já é mais estável. Para além da ideia de você conseguir pedir um carro em qualquer lugar, em qualquer ponto da cidade, para ir para qualquer lugar, você também precisa, para ter confiança e eficiência, conseguir pedir um carro a qualquer momento do dia ou da noite. Porque a verdade é que se você tem um carro particular, você pode pegá-lo e dirigí-lo a qualquer momento que você precisa. A gente trouxe aqui um gráfico para vocês olharem. São várias cidades no mundo, mostrando uma típica sexta-feira, num sistema de Uber. Vocês podem ver que a atividade acontece ao longo do dia, mas ela atinge o seu pico depois da meia-noite, durante a madrugada. Que é um horário em que a gente sabe que o serviço de transporte coletivo, ele normalmente está ou reduzido ou até fechado em algumas localidades. E também existe uma oferta menor, por exemplo, de táxi, que é um sistema que poderia ser substituível ou comparável ao que a gente presta. Para além disso, tem toda uma questão também do consumo de álcool. Muitas vezes, numa sexta-feira à noite, o pessoal está em festa, está num bar e etc. Então, essas pessoas não deveriam nem estar, de fato, atrás do volante. Então, existe um crescimento que até representa uma certa mudança de hábito hoje em todas as cidades onde a gente está presente. Passando para além, simplesmente, da ideia de você ter um carro em qualquer ponto da cidade e ter um carro a qualquer hora que você precisa, o que a Uber começou a perceber, com todos os dados da quantidade de viagens que era feita todos os dias nas cidades onde a gente está, é que a gente poderia otimizar esse sistema e colocar mais pessoas viajando dentro de um mesmo carro, de modo a você ter menos carros transitando nas rodovias, nas ruas, nas cidades. E é aí que surge o UberPool, que é uma modalidade dentro da nossa plataforma. Ela não está presente aqui ainda no DF. Aqui no Brasil, a gente tem ela em duas cidades, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e já tem em diversas outras cidades no mundo. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de usar alguma vez, mas a ideia é conectar pessoas que vão na mesma direção. Com a tecnologia dos smartphones, então, o que foi possível o nosso sistema fazer? Ele permite que você, indo para uma mesma direção que outra pessoa e partindo de um lugar próximo ou que está no caminho desse trajeto, a gente possa conectar essas duas pessoas também, simplesmente, ao toque de um botão. Porque essa é a grande facilidade do nosso sistema. Você consegue um carro de forma super fácil, simplesmente, apertando um botão no aplicativo. O nosso objetivo, como empresa, é que isso aqui cresça cada vez mais. É a gente ter viagens de carros com duas, três, quatro pessoas, sempre que possível e cada vez mais. Para ilustrar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento do UberPool e as vantagens deles, que eu acho que são um pouco claras, mas, enfim, acho que é sempre importante a gente tentar visualizar um pouco melhor, isso aqui é um exemplo na cidade de São Francisco, que hoje é a cidade onde o UberPool tem uma penetração maior. Em São Francisco, quase 40% das viagens que a gente faz, elas são feitas por meio dessa modalidade do serviço. E aqui, a gente está ilustrando nessa tela mais à direita, nesse gráfico, umas ruas de um espaço no centro de São Francisco. São viagens, a imagem tem que ilustrar um pouco do tráfego de carros nesse espaço, viagens feitas de UberPool. E a gente fez uma simulação para cá de como ficaria esse tráfego se essas viagens estivessem sendo feitas em veículos individuais, se essas pessoas não estivessem compartilhando os carros para irem para uma mesma direção. O UberPool, só se a gente considerar, por exemplo, os três primeiros meses de 2018, ele já é responsável por uma economia de 173 milhões de quilômetros rodados, 7,5 milhões de litros de gasolina e 19 mil toneladas de CO2. Então, assim, é uma coisa óbvia, mas eu acho que sempre vale a pena a gente reforçar que, para além de você otimizar o próprio trânsito, tem todo um impacto também sobre a questão ambiental, que é uma preocupação de todos nós que vivemos nas grandes cidades hoje. Mas, essa modalidade ainda de compartilhamento de carros por mais de um usuário que não se conhece, ela ainda é muito pequena em termos de utilização geral. Hoje, só 4% das viagens, todas as viagens feitas no mundo, elas são feitas de modo compartilhado. Existe um dado do Morgan Stanley que estima que esse número pode chegar a até 25% em 2030. É óbvio que a gente gostaria que fosse mais, né? Voltando um pouquinho para aquelas três características que eu comentei com vocês, então, para além da questão do serviço ser confiável e ser eficiente, como eu comentei, o serviço precisa ser acessível também para que as pessoas, de fato, pensem, cogitem em trocar o seu carro próprio por um serviço de compartilhamento de veículos. E aí, falando um pouquinho aqui sobre a questão do serviço acessível, dessa questão de preço, já existem alguns estudos que vêm sendo feitos em várias cidades e vários países, mostrando um pouco do sistema de economia que pode ser feito se você optar por não ter o seu carro próprio e utilizar um serviço de compartilhamento de carros, como é o caso da Uber. Mas, para além disso, esse primeiro gráfico aqui, ele traz um estudo que mostra que essa economia é ainda muito maior se você combinar esse sistema com também o sistema de transporte coletivo nas cidades, porque aí você faz uma coisa mais conjunta. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho para vocês de como isso pode representar, de fato, uma economia e gerar um estímulo para que as pessoas realmente abandonem a noção do carro próprio em casa. Pensando, então, nessas três características, o serviço da Uber vem se expandindo pelo mundo, mas a verdade é que a gente tem a noção clara de que só a Uber sozinha ou serviços similares ao nosso não são o suficiente para fazer as pessoas abandonarem a noção do carro próprio. Então, o que a gente vem defendendo cada vez mais junto ao poder público é a combinação desse sistema com o sistema de transporte coletivo. E, para ilustrar um pouquinho de como isso vem funcionando no mundo, isso aqui é o que já acontece hoje organicamente, sem nenhum programa, sem nenhum projeto de política pública tentando conectar as duas coisas. Essa imagem é uma imagem de Londres, esses pontos em branco são estações de trem ou de metrô na cidade de Londres e essas linhas azuis são viagens de Uber que se iniciaram ou terminaram nessas estações. Vocês podem ver aqui, e aqui a gente está focando nos bairros mais distantes, mais afastados do centro de Londres, que muitas pessoas têm utilizado o serviço para fazer o que a gente chama de first mile ou last mile, que é aquela combinação entre você pegar um carro para te levar, de repente, da porta da sua casa até a estação e complementar um pedaço do seu trajeto, do seu caminho, via trem, metrô e etc. Hoje, só aqui no Brasil, a gente estima que 4 milhões de usuários, eles já fazem esse uso complementar das duas modalidades de transporte, a coletiva e a individual. Focando um pouco nesse espectro, a Uber hoje está olhando cada vez mais para essa questão da integração dos modais de transporte. E é aqui que a gente vai chegar exatamente no ponto dessa palestra. Para onde a Uber está olhando e o que a gente acredita que deve ser o futuro da mobilidade nas cidades. Pensando um pouco mais nisso, o nosso objetivo como empresa hoje, como aplicativo que vocês conectam, é tentar oferecer uma plataforma que possa conectar e integrar vários modais de transporte para que você avalie o que é mais conveniente, mais barato, mais eficiente para fazer você chegar no lugar onde você deseja em determinado momento. Algumas dessas iniciativas, eu vou começar a ilustrar aqui para vocês, são a maioria delas, eu acho que todas, na verdade, ainda não estão disponíveis aqui no Brasil, mas é uma coisa que está para chegar em breve. Isso, enfim, a gente está caminhando em velocidades diferentes em cada uma delas já nos Estados Unidos e em alguns outros países, mas eu acho que vai ser interessante para todo mundo saber o que pode vir pela frente. A primeira modalidade que eu queria comentar para vocês é a Jump, que são bicicletas elétricas. A Uber fez uma parceria com a Jump, que era uma startup de bikes. Essas bikes estão circulando em São Francisco, foi a primeira cidade, já estão se expandindo para outras cidades nos Estados Unidos e também para fora dos Estados Unidos. A gente já tem algumas cidades na Europa onde o serviço vai começar. São bicicletas elétricas, recarregáveis super rápido, dockless, ou seja, você não precisa parar necessariamente em uma determinada estação, você pode deixá-las em qualquer lugar da cidade, dentro de algumas regras. E elas têm, pelo fato de serem elétricas também, elas facilitam a sua locomoção, porque elas facilitam a velocidade e inclusive subidas. Para quem conhece São Francisco, sabe que é uma cidade cheia de ladeiras, então, de repente, pegar uma bike e subir uma ladeirona não é tão simples assim. E essa bike, ela auxilia um pouco nesse processo. É um produto que hoje já está disponível, então, em algumas cidades, dentro do próprio aplicativo da Uber, você pode escolher se vai fazer um determinado trajeto pedindo um carro ou simplesmente pegando uma bike, a gente mostra onde ela está disponível, você vai lá, pega a bike, vai até o seu outro ponto e deixa a bike lá. Uma outra modalidade que a Uber já vem trabalhando também é o Uber Rent. Aqui também é uma parceria com a Get Around para aluguel de veículos, porque muitas vezes você precisa, de fato, do carro para fazer alguma coisa, tipo, vou ao mercado, vou encher de coisa, eu vou ter que transportar uma série de equipamentos de um lugar para outro, talvez não funcione para você exatamente o sistema de ter um motorista, você precisa do carro, você vai ter que parar em vários lugares. E isso aqui é um sistema muito mais simples do que você ter que se direcionar para uma alocadora de veículos, preencher todo um cadastro e sair de lá alugando um carro e depois ter um horário para entregá-la nessa alocadora mesmo, ou em outra, enfim. Aqui você pega um carro em algum ponto que está próximo de onde você precisa, faz uso dele pelo tempo que você precisa e devolve em outro lugar. Então, a gente tem esse sistema já em andamento funcionando também. Uma terceira parceria que a gente tem hoje em desenvolvimento na Uber é uma parceria com a empresa chamada Massab, que é hoje a maior operadora de vendas e reservas de bilhetes de transporte coletivo, de trens, de metrôs, de ônibus. A ideia é que você possa, por dentro do aplicativo da Uber também, adquirir esses bilhetes. E aí você vai fazer um trajeto, de repente você quer combinar as duas coisas, quero fazer um pedaço de trem, de metrô, e fazer outro pedaço de carro, você consegue já adquirir o ticket do metrô, por exemplo, por meio do aplicativo da Uber. E a última iniciativa que eu queria comentar aqui com vocês é o Uber Elevate. Alguém já ouviu falar? O Uber Elevate são carros voadores. Sendo um pouco simples, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Aí é exatamente talvez a imagem mais de futuro que a gente pode visualizar aqui nesse projeto. O Elevate é um projeto que a Uber diretamente está tocando. A gente fez parceria com uma série de empresas de engenharia, tecnologia, aeroespacial. Entre elas, uma dessas empresas é a Embraer, que é uma empresa brasileira. E estão sendo desenvolvidos protótipos desses carros voadores que vão poder também conectar os usuários que precisam ir de um ponto ao outro, talvez com uma celeridade maior do que um carro pode proporcionar, muitas vezes, ou a bicicleta, enfim, alguma das outras alternativas. Esse sistema ainda está sendo desenvolvido, né? Acho que ninguém ainda nunca viu o carro voador aí. Mas é um sistema que está andando rápido. É uma das grandes prioridades para a nossa empresa em termos de futuro, tá? A gente espera que em breve, enfim, em alguns anos a gente possa ter esse sistema funcionando. Além de serem veículos totalmente elétricos, o que tem um aspecto ambiental a ser considerado, são veículos que atingem uma velocidade bem considerável, de 240 a 320 km por hora, e têm uma autonomia de 60 bilhas, mas são recarregados de forma super rápida, em 5 minutos. Então, é uma coisa exatamente para você ter um sistema girando e funcionando. E ele, de certa forma, vai também conversar um pouco com a sistemática, a metodologia do UberPool, porque ele também permite que a gente conecte usuários que estejam indo, talvez, para o mesmo ponto e que têm essa demanda de fazer a viagem por meio desse produto. Vou passar um videozinho para vocês aqui do Elevante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, em resumo, tudo o que a gente queria transmitir um pouco para vocês aqui a respeito de como a Uber acredita que deve ser o futuro da mobilidade, é um pouco dessa mensagem de que a gente precisa encontrar formas de tornar a locomoção nas cidades mais confiante, mais eficiente e mais acessível e que a gente deve se conectar com os sistemas de transporte coletivo também, que, de fato, são os sistemas mais eficientes para você pensar em locomoção em massa nas grandes cidades. só que as pessoas, elas só vão, de fato, abandonar a lógica que tem dominado o mundo até hoje, do carro próprio, do carro particular, se, de fato, esses sistemas estiverem conversando e tiverem essas três características básicas. Bom, essa era a mensagem inicial que eu queria passar para vocês e eu estou aberta a responder perguntas. Boa tarde. Eu sou parceiro e eu queria, por curiosidade, como é que seria a questão do parceiro nesse Elevate, no caso? Como seria, daria o curso? O que é que precisaria para ser um parceiro nesse caso? Tá. Bom, em primeiro lugar, assim, para deixar claro, a gente tem investido nesse modal, né, em termos de pesquisa. Eu acho que até na imagem, como você está vendo aqui, a gente trabalha com a noção de ter um piloto, eventualmente, parte dessas empresas parceiras também estão tentando desenvolver em termos de futuro a possibilidade desses veículos funcionarem de forma autônoma, o que ainda é um passo ainda mais à frente. A questão de quem vai estar habilitado a pilotar isso, eu acho que vai depender de todo um processo de discussão regulatória, cidade a cidade. Como a gente vê hoje, você que é parceiro, então, deve conhecer um pouco desse assunto. Hoje, pensando só na lógica dos carros, que é a lógica que a gente opera majoritariamente, toda cidade tem tentado avançar numa discussão de regulamentação do serviço nas suas cidades e, às vezes, ela estabelece algumas características, por exemplo, que precisam ser observadas pelos motoristas para que eles possam ser, de alguma forma, habilitados a dirigir nas plataformas. O padrão geral aqui no Brasil, por exemplo, é que o motorista precisa ter na carteira dele de motorista aquela observação de que ele exerce atividade remunerada, o EAR. Então, essa é basicamente a primeira condição. Tem algumas outras, enfim, que podem ser agregadas cidade a cidade em termos regulatórios. Eu acho que a discussão em relação aos carros voadores vai avançar mais ou menos na mesma linha. Eu acho que vai depender um pouco dessa determinação junto ao poder público de como vai funcionar o sistema e se eles vão estabelecer alguns requisitos a serem observados. E a empresa, obviamente, também, eu acho que quando a gente estiver com o sistema operando de uma forma um pouco mais concreta, a gente vai começar a debater como conseguir expandir, porque a verdade é que a gente não tem uma oferta tão grande hoje de pilotos, por exemplo, de helicópteros, digamos, que poderiam ser um paralelo próximo, embora seja bem diferente. Mais nenhuma pergunta? Bom, pessoal, eu agradeço, então, a presença de vocês aqui. Agradeço especialmente a presença feminina. É super bom ver mulheres, meninas aí se engajando em eventos de tecnologia. Essa é também uma das grandes bandeiras da Uber, mundo afora. E também no meio de um jogo de futebol, que eu sei que aparentemente é um clássico, pelo que me dizem. Agradeço, então, a presença de vocês. Queria estimulá-los a estarem aí cada vez mais participando dessas iniciativas. Eu imagino que a maioria de vocês já conheça o nosso serviço, talvez seja o usuário do aplicativo da Uber. e peço que vocês fiquem atentos, porque vem novidade por aí. Tá bom? Obrigada e até a próxima.